Essa é a categoria balimofóbia grande final de Deus Está valendo Essa é a categoria sem voto Como vocês já acostumaram, bala até os 5 primeiros Vai vir na primeira posição, ele quer ver o nome do perante dele Quero ver tudo bem na primeira posição lá dentro Vamos ver como que tata, senhor Boracinho O primeiro colocado, o primeiro colocado Essa é a categoria que ele quer ir O Miss Liga vai trazendo o melhor categoria E sempre é segundo até o quinto colocador O primeiro colocado é R$ 200,00 O primeiro colocado é R$ 200,00 O primeiro colocado é R$ 200,00 José Marco Santos José Marco Santos O José Marco Santos O segundo colocado é R$ 200,00 Ose o습니까, o velho colocado é R$ 300,00 O께서 vem o��inho da Alvi O Villa é o melhor do mentor A sav Nummer 25, o W İger é o melhor do yup O segundo colocado é R$ 300,00 E o Dr. Fabio Eu vou ligar o seu melhor, seu motor O Nem Banco A gente tem que ter mudado de morto. Ele vem para o número 85, segundo colocado. Legal, legal, que não é só para aqui. O número 6, segundo colocado. O número 6 passa por aqui. O Miguel Machado, terceiro colocado. O Brasil pode colocar no Miguel C. Que é o Miguel Machado. Passou 4 no primeiro caminho. Passou 4 no primeiro caminho. Passou, vamos ver o segundo passo. É o 5 de gol. O davo, eu já não tinha o número 85. Mas que legal, que não é só para aqui. Segura pra mim, quando vem treinado lá, primeiro colocado, ele vem no canal, é ele, José, o Carlos e o Eduardo, o Lindo é o primeiro colocado, segundo colocado, o número 85, que é o segundo colocado, o segundo colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, vem Miguel Machado, quarto colocado, o Alisson Alves, o segundo colocado, 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 o segundo coloc Aplausos Quando Favorite Aplausos Regul ita Não matter Busca Riss Aplausos 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 DOTA Minum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL